Olá, Ethan! Esses papagaios são lindos, né? Quer olhar eles de pertinho? Legal, vamos lá! Você viu algo, Ethan? Olha, Ethan! Esse papagaio é verde! Vai com calma para não assustar o papagaio, Ethan! Devagar, Ethan! Você está se aproximando! Ah, não fica triste, Ethan! É só procurar outro papagaio! O que tem ali, Ethan? Ah, esse papagaio é vermelho! Cuidado para não ser pego pelo papagaio, Ethan! Esses papagaios parecem ser bem tímidos, Ethan! Tudo bem, vamos tentar de novo! Ah! Você viu outro papagaio, Ethan? Oh! Esse papagaio é azul! Ah, não! Está tudo bem! Os papagaios não gostam de ser perturbados! Não é culpa sua! Olha, Ethan! Aqui estão eles! Ih! E no fim, eles gostam de você! Foi muito divertido hoje! Até a próxima, Ethan! Olá, Ethan e pequeno Ethan! Como vão? E aí, vão brincar um pouquinho? Ok, vamos lá! Vocês conseguem encontrar algumas rampas para saltarem? Legal! Que cor é essa, Ethan? Essa rampa é verde! Vamos começar a brincadeira pelo Ethan! Muito bom, Ethan! Você conseguiu superar a primeira rampa! Agora é a vez do pequeno Ethan! Perfeito, pequeno Ethan! Tentem encontrar outras rampas! Que cor é essa? Essa rampa é laranja! Mostra pra gente todo o seu estilo, Ethan! Ótimo, Ethan! Ótimo, Ethan! Agora é contigo, pequeno Ethan! Você consegue! Muito bem, pequeno Ethan! Vamos encontrar outra rampa de outra cor! Que cor é essa? Essa rampa é azul! Manda ver agora, Ethan! Incrível, Ethan! Agora é com você, pequeno Ethan! Quer tentar? Não tenha medo de tentar! Demais, pequeno Ethan! Você conseguiu dar um mortal muito bem! Nossa! Essa rampa é vermelha! Já pode ir agora, Ethan! E aí? Legal, Ethan! Você mandou muito bem! Vamos lá, pequeno Ethan! Vai dar tudo certo! Isso é muito divertido! Perfeito! Foi sensacional, pequeno Ethan! Vocês conseguiram mostrar várias manobras nas rampas! E também conheceram muitas cores hoje! Essa brincadeira foi muito divertida! Essa brincadeira foi muito divertida! Até a próxima, meus amigos! Olá, Ethan! Como vai? Quer aprender as cores e explodir alguns balões hoje, Ethan? Ótimo! Vamos começar! Vamos usar arco e flecha para estourar os balões! Verde! Apontar! Fogo! Tiro certeiro, Ethan! Amarelo! Amarelo! Muito bem! Vermelho! Vermelho! Nossa! Mas sem problemas, Ethan! Tenta de novo! Demais, Ethan! Azul! Que mira precisa, Ethan! Perfeito, Ethan! Você aprendeu tantas cores hoje! Vamos resumir? Verde! Amarelo! Vermelho! Azul! Nós nos divertimos muito hoje! E você se mostrou muito bom de mira! Até logo, meu amigo! Uhul! Oi, Ethan! O que você está fazendo? Ah! Você está pintando! O que você está pintando, Ethan? Ah! Sim, você está pintando! Sim, você está certo, Ethan! É um quadrado vermelho! Existem outras formas para você desenhar e aprender? Ah! 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 Olha isso! Você desenhou outra forma! Como chama essa forma? Ah! Não tem problema, Ethan! Deixa eu te dar uma dica! Quantos ângulos essa forma tem? Ah! 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 Eu vou te ajudar. Essa forma tem três ângulos! Então, é chamada de... Você está certo! Ihu! É chamada de triângulo! Ah! Vamos ver se conseguimos identificar mais formas! Mais duas formas! As janelas têm a mesma forma que as suas rodas. E essa forma é chamada de círculo. Bom trabalho! Aqui está outra forma. Qual o nome dela? Não se preocupe, Ethan. Chamamos essa forma de retângulo. Nossa! Sua pintura está pronta! Bom trabalho, Ethan! Então a base da casa é um... ...quadrado! Está certo! E o telhado? É um triângulo. E as janelas? Dois círculos. Assim como suas rodas. Você é muito bom nisso, Ethan. E a porta? Você está certo! É um retângulo. Demais, Ethan! E pintura linda! Tchau, Ethan! Até mais! Oi, Ethan! Olá, pequeno Ethan! Como vão? Querem jogar bolinha de gude? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nós temos que acertar a menor bolinha e tirar ela do círculo. Mas sem deixar a sua bolinha sair dele. Você começa, Ethan? Tchau, tchau! Tchau, tchau! A bolinha pequena primeiro! Bom trabalho! Sua vez, Etan! A menor bolinha do círculo! Foi bem de novo, Etan! Agora é a bolinha média, pequeno Etan! Demais, pequeno Etan! Você tirou ela do círculo! Sua vez, Etan! É a bolinha média, hein? Muito bom, Etan! Agora é a bolinha maior, pequeno Etan! Sem problemas! Isso é só um jogo! Sua vez, Etan! Vem, Etan! Perfeito, pequeno Etan! Jogar bolinha de gude é muito divertido! Até logo, meus amigos! Oi, Etan e pequeno Etan! Como vão? Querem aprender as cores atirando com canhões de tinta hoje? Bom, então vamos começar! Esse alvo é verde! Ok, Etan! Faça as honras! Você acertou na cabeça, Etan! Agora é a sua vez, pequeno Etan! Uau! Muito bem, pequeno Etan! Vamos aos próximos alvos, rapazes! Esse alvo é vermelho! Nossa! Demais, pequeno Etan! Agora é a sua vez, Etan! Uau! 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 Nossa! Você errou o alvo, Etan! Mas tudo bem! Você fará melhor na próxima vez! Uau! Esse alvo é azul! Uau! Incrível, Etan! Yahoo! Agora é você, pequeno Etan! Uau! Sensacional! Ah! Olhem! Tem um alvo roxo! Quais cores precisamos para torná-lo roxo? Opa! Opa! Ok! Vocês têm que atirar com as tintas vermelha e azul para acertarem o alvo roxo! Preparar? Apontar? Fogo! Fogo! Nossa! Muito bom! Essa foi difícil! Demais! Vocês aprenderam muitas cores hoje! Até a próxima, meus amigos! Opa! Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.